Muito bem-vindos a mais um vídeo, olha só, um jogador que tem aparecido bastante nesse EA Sports FC, né, o Cacazinho, mano, 5 de fintas, é uma cartinha boa, e pra quem não assistiu o último draft, a gente descobriu uma carta bugada, Casemiro, mano, Casemiro atacante, é muito bugado. E agora a gente tem o Cristiano Ronaldo Totti, simplesmente isso, né, deu uma paradinha aqui que eu olhei, mano, vai ser o Rooney hoje o cara bugado, mas a gente tem o Cristiano Ronaldo, que ele é um jogador bugado já na vida real, né, Cristiano Ronaldo é de outro nível, não tem essa. Dedicação alta no ataque, 5 de fintas, é o Ronaldo Totti, não tem jeito, né, pombo sem asas, e aqui também o nosso incrível pé de vento, então, cara, um draft que promete 4x3 ofensivo, mas tá faltando o seu like, então deixa aí, mano. Lembrando que a gente sempre solta dois vídeos por dia, tá, parece que o YouTube só tem entregado um, então se você não assistiu o outro, dá uma olhadinha no canal, e também passa no Futmeme que vai rolar vídeos legais lá de futebol, link na descrição. Vou pegar o Lineker aqui, não gosto muito, tá, não gosto muito, mas assim, pelo menos tem uma classificação geral alta. Já na nossa direita, o Salah, Salazinho é bom, né, mano, Salazinho sempre é bem-vindo. Vamos de meio do campo central, Aitana Bomate, vou escolher, eu tenho a Putegas também, né, mano, é, vou com ela, 91, fui pela classificação geral mesmo. Essa semana a gente vai ter o draft desafios, tá, só lembrando vocês, e o Vieira pediu licença aqui, porque ele é muito bom. O Gundogan também é interessante, essa cartinha do Gundogan é muito boa, cara, ainda mais com esses PlayStyle Plus, mas vamos devia errar. Vamos pra zaga. Oh, que isso. Mano, agora que eu notei, né, a gente notei um jogador abaixo de 90 ainda, coisa maravilhosa. Será que eu vou queimar minha língua agora? Ai, quase, ó, apareceu o Campbell e o Shul, o de Campbell. Lateral direito, então agora a gente saiu do 90. Voltamos pro 90 com o Laudrape aqui, mano, e na esquerda, ó, fala dela, Kaxaoui. Então assim, só o zagueiro, por enquanto, abaixo de 90. Será que o goleiro também vai entrar nessa? O goleiro também, o goleiro também. Beleza, 85. Cara, time massa de início, né? É claro que a gente tem cartas mais apelonas, que esse ponto esquerdo, que esse lateral direito, que a Itana, quer dizer, a Putegas. Mas vamos ver, vamos ver se a gente tem sorte, pelo menos foi um time bem sólido. Ó, no goleiro aqui já deu ruim, goleiro reserva, vou pegar o Poupe, então 85 é o nosso melhor goleiro. Precisamos de um lateral direito, já apareceu aqui, tá? Apareceu bons laterais direitos. 88 seria o melhor. Temos o Frimpone, que é muito bom, mas vai que aparece o tot dele. E essa Coivisto aqui, mano, ela tem dois playstyle plus. Tem 90 de ritmo, tem uma defesa muito boa, um físico muito bom também. E a dedicação, vamos ver. Dedicação alta barra alta. Cara, duas cartas interessantes, eu vou pegar ela. Agora tivemos a grande queda. E agora sim, meu medo é o banco de reserva aparecer só jogadores mais ou menos, tá ligado? Porque, mano, o time titular foi muito forte, mas eu queria o meio campo central melhor. Eu queria ponta esquerda melhor também. Porque eu vou pegar, mano, o nosso amigo aqui, o Diaby. Dá até pra botar ele na esquerda aqui, caso eu queira velocidade, ó. Pra deixar assim, apesar de cair pra 87. Gullitão! Vini Júnior, meu pai amado! É, é, isso mesmo. Vini Júnior e Cristiano. Sai, sai, Diaby. Sai. Vini Júnior e Cristiano Ronaldo. Tá, os dois totes. Coisa linda. Eu não tinha feito essa dupla ainda. E agora a gente tem aqui o Bastone. Zagueiro interessante, hein? Dois playstyle plus. Temos o Frimpone, mas eu tô bem de lateral direito. E temos esse atacante, que ele não vai pegar a vaga do nosso Cris, né? Então, vou pegar o Bastone. Ó, comparando, o Campbell é mais rápido, tem mais finalização e mais físico. Mas perde ali no passe, condução e defesa. Por enquanto, o Campbell continua. Cara, poderia voltar aquele, é, Gullitão, né? Botaria no lugar da Itana. Mas acho que ele não vai voltar não, mano. Ficou chateado, né? Apareceu, eu rejeitei ele, pô. Rejeitei o homem. Não tem jeito, ele não vai aparecer. De balinho, 89. Cara, gostei do time. Faltou um ponta direita mais rabiscante do que o Salah. Temos o Álvares agora, que também faz a ponta direita. Faltou um meio campo central ali, no lugar da Itana. Mas mesmo assim, são cartas boas, né? 91 os dois, então a gente tá bem servido. Bom, temos o Vini Jr. no banco aqui de início, pelo motivo de entrosamento. Mas, iniciou a partida, eu vou botar ali na esquerda. A Itana provavelmente vai voltar também, é, no lugar do Verão. Também ele está aqui por conta do entrosamento. Acho que o nosso maior problema é o goleiro, né? 85. Mas, vai que é um goleiro bugado e salve a gente. Vamos pro treinador. Vou pegar o Inzaghi, treinador italiano. A gente já tá com o máximo de entrosamento. Então, ficou 91. 33 de entrosamento. Total 124. 8 icons, né? Muita coisa. E um time bacana. Vamos pro jogo. O time adversário também tá ótimo, hein? Bellihan, Marquinhos. Nossa, tem o Vini Jr. também, Timasso. Bola com ele. Começa a bola com ele. Vixe, já vi que ele é rabiscante. Olha o Vini Jr. Caixa, oi. Errou! Perdiu, mano. O Madrid ganha no cartão amarelo ali. Cara, foi pra fora. Pensei que tinha desviado. Toque pro Vinícius Júlio. Foi jogado. Lá atrás, Salah. E tem cruzado pro Cristiano Ronaldo. Era um tapinha pro Cristiano Ronaldo chegar cabeceando. Um cacazinho. Bora, Salah. Volta na frente. Vou arrancar do Salah. Tentar o cruzamento. Ai, passou do Cris a bola. Tudo bem que foi com a perna ruim do Salah, né? Foi jogado. Cris, se posiciona, Cris. Vamos virar, então. Ai, ai, ai. Vou jogar do Cris de novo. Tá impedido. Tá impedido. Tá impedido. A gente tá chegando bem. Não tô aproveitando essa pressão. Não tô aproveitando ali. Último passe, né? Bola perigosa no meio de todo mundo. Quem não faz, leva. Sempre assim. Primeira chegada dele. Tá 33 minutos. Primeira vez que ele consegue chegar na nossa área. Vai lá e faz o gol. Ó o Cris. Isso. Isso. Empatamos. Jogadinha de FIFA, né? No lance seguinte, a gente empata o jogo. Cristiano Ronaldo. Vamos ao cruzamento. Cris. Ai, ai, ai. O Vieira passou ali batido, mano. Pela bola. Cruzamento. Ai, ai, ai. Salvou. Salvou. Pensei que ia tomar. Pensei que ia tomar. Ó o Cris. Vai, Cris. Solta o pé pra gente. Ai, a bola variou pro lado demais. Foi brincar na frente do Cris de novo. Deu ruim. Kaká escapou. Kaká, Kaká. Kaká. Jogadaça do Kaká, mano. Deixou o Marquinhos na saudade. 2x1. Boa. Não podemos perder gol assim, né? Acabei de perder um Cristiano Ronaldo. Agora o Kaká manda pra dentro. Ó o Cris. Pro Cristiano Ronaldo. Outro na frente. Cris. Kaká. 3x1. Segundo tempo. Nossa senhora. Bugou o jogo. Cristiano Ronaldo. Cadê o Si? Cadê o Si? Si. Aí o filho, né, mano? Antigo camisa 7 do Real Madrid. O atual camisa 7 do Real Madrid. Maldini. Ó o Vini. Será que consegue? Não deu. Ih. Pressionou bem e cortou. Ih. Ih. A duplinha funcionando. Vini e Cristiano Ronaldo demais. Quatro. Olha lá. Balançadinha. Nossa, o zagueiro passou lutado. Nosso adversário, infelizmente, foi embora. Cara, ele chutou uma vez e fez um gol. Esse jogo aqui, às vezes, é absurdo. Mas a gente amassou no segundo tempo, né? Nove finalizações. 4x1. E a duplinha. Cris. Vini. Funcionou demais. Vamos para mais uma partida. Peter Cech, Marquinhos, Roberto Carlos, Ribéry. Muita gente boa. Segue com a bola no ataque. Boa jogada. Vamos fazer o cruzamento. Ai, ai, ai. Tenta. Que isso, mano? Boa roubada. Chuta, filho. Que isso, mano? Que chute foi esse? Bora, Vini. Toque para o Vinícius Júnior. Boa bola. Cacazinho. Boa. Boa. Brigou. Vini. Nossa, que milagre, mano. Zalazinho. Aqui o Cacá. Cacá. Invadiu. Ah. Ia bater ali. Eu vi errar. Não deu, mano. Vem pro ataque. Desce o Fulc. Hum. Pra fora, mano. Meu goleiro tinha desistido. Jogado. O goleiro tinha desistido. Bizarro. Foi jogado do Cristiano. Zala. Boa tabela. Tá impedido. Cuidado. Batido no meio. Pegou o goleiro. Solto. Tô meio estranho, mas a bola é nossa. Chegou bem duas vezes ele. Olha. Vini. Mais um gol. Que que é isso, mano? Que defesa. Foi jogado. Tirou na hora. De marco, mano. Que salvada. Boa bola, hein? Será que chega? Olha só. Não saiu. Tá em jogo. A jogada é gol. Salá cruzou. Cris. Ai, mano. Se ele faz. Descanteio. Tem o Cris. Vai brigar. Vai brigar. Cabeça pra trás. Chuta. Jogou. Impossível, Vieira. Impossível. Olha a quantidade de finalização que a gente já deu. Bola nas costas. Será que chega? Ribery. Ribery. Ganhou fácil. Não. Não, não, não. Ganhou fácil na velocidade. 1x0 pra ele. A gente jogou melhor no primeiro tempo. Vamos embora. Perdendo de 1x0. Custa caro perder gol. Olha o Salá de fora da área. Rapaz, passou perto, mano. Vamos lá, Cris. Vamos com você, Cris. É tua. Pegou o Peter Cech de novo. Vai, Cris. Toma, Peter Cech. Vai lá buscar. O homem subiu no segundo andar pra fazer. Toma-se. Aí, bola nas costas. 2x1. Então, deu tempo de ser feliz. 2x1. Bola recuperada. Vai conduzindo. Foi jogada. Cacazinho. Golaço. Mais uma vez o Cacá brilhando, hein. Que patada, mano. Cacá. Pegou o Peter Cech, mano. Vamos lá, Cris. Tamo com você. Cristiano. Nossa, que milagre, mano. Bora, Cris. Vai, Cris. Meu Deus, velho. Como, né, mano? Como, 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 como. Esse jogo irrita muito. Olha o risamento. Tenta, tenta, tenta. Não deu. Jogada. Levantou. Cristiano. Braco. Filha, cuidado. Ah, não. Vou tomar o gol. Meu Deus. O que que aconteceu? Ok. Sarah invadiu o escritório e ela bateu a cabeça na porta. Tadinha. Ih, eu tomei gol na hora. Caramba, mano. Que confusão aconteceu. Vamos lá, tentar recuperar esse prejuízo, hein. Ficou bola. Ficou bola. Cacá. Cacá. Cruzou. Ih, ninguém ali, mano. Passou do Cris. Jogada. Cris. Driblou. Gol. Patamos. Último segundo de jogo, mano. Que isso. 3x3. Cristiano. Salvou. O jogo não acabou ainda. Cara, vou tomar o gol. Pô, não deixou não, Maldini. Vamos pro pênalti, mano. Vai ser decidido no pênalti esse jogo aqui. Deste ano. Na trave. Foi muito forte, mano. Comecei perdendo. Caramba, velho. Muita força. O Pejas. Quase que ele pegou, mano. Começamos mal aqui, hein. Começamos mal. Boa, defesaça. Boa. Batida de segurança. Será que o Zidane vai entregar pra gente? Ah, fui embaixo. Era em cima. Está lá. Boa. Vem zemar. Fui no canto, mas não deu, mano. Ele bateu bem. Ia errar. Comeio. Roberto Carlos. Tirou. Vem. Bora lá o drape. Faz pra gente. Ai, ai, ai. Bateu fraco. De marco. Bateu fraco, mas meu goleiro não foi, né. Vinícius Júnior. Ah, já era pra mim. Já era. Luiz Dias. Luiz Dias. No meio. Acabou. Perdemos nos pênaltis. Jogo pra lá de estranho, porque a gente empilhou muita chance em cima dele, mano. Eu acho que eu tive mais de 17 finalizações. Ele deve ter tido mais 7. Vamos ver agora. Caramba, mano. 18 finalizações contra 6. Mas vamos ver isso melhor. Bom, das 18 finalizações que eu dei, 10 foram no gol. 10, então, foram defendidas pelo goleiro dele. Ele deu 6 finalizações total. Só 4 no gol. Das 4, 3 ele marcou. Faltou um pouco de milagre do meu goleiro, né. Se meu goleiro pelo menos faz duas defesas, faz uma defesa a mais, a gente terminaria 3x2. Mas faz parte. Não deu. Vinícius Júnior e Cristiano Ronaldo Totti absurdos. Apenas sair dessa forma aqui. Tamo junto e até mais.